No livro Comentário da Epístola aos Romanos, o renomado teólogo e pregador John Wesley nos guia em uma jornada profunda pela rica mensagem da Epístola aos Romanos. Com sua abordagem perspicaz e erudita, Wesley explora os principais temas e doutrinas apresentados por Paulo nesta Epístola Fundamental. Seu comentário oferece insights e esclarecedores, destacando a justificação pela fé, a graça de Deus e o propósito divino da redenção da humanidade. Este livro é uma fonte valiosa para aqueles que desejam aprofundar seu entendimento e aplicação das verdades bíblicas encontradas em Romanos.